Proveço o Inib Top! Vem, este jogo... Já vai de quase entrar uma hora Oh, mas está com um monte de piada, caralho Não se acharem que eu vou apostar o Inibitor Vou atacar Spades Já não sei o que é que faço Faz a GA, caralho Só para o overkill Só para o overkill Mas é uma pink Ah foda-se, ninguém tem Eu não tenho slots Ah Era para pôr, é uma pink na base Para ver se um gajo tinha um worth Então outro gajo não tem sweeper Diz para o gajo fazer sweep na base Então eu acho que é uma etapa Espera, deixa eu ver aqui Não tem nada Eu acho que deve ter para aqui um worth Percebamente, esses gajos têm Tinha um gajo aí com sweeper Estão a fazer outra vez o stalling Vamos Estão a puxando Estão a puxando Estão a puxando Estão a prender os mínimos nas torres Isto é uma maneira que dá para fazer Eles estão a prender os mínimos Têm esta galinha Tão a puxando Filho da puta Puxinho de merda Estão a perder vida com form pawn É Não, não Os mínimos dos zz Os mínimos dos zz É E aí? Vamos lá! Ih, caralho! RUN! Você tá fudindo! Fugiu! 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 Homem, só tem que aguentar a base um minuto! Fugiu! 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 A gente tem super minions, meu! Com burn buff! Mantenham-se gente e ataque-nos! Façam as walls! Encustadas a base! Para os garros não conseguirem entrar, caralho! Fugiu! Mas não conseguirem tirar aqueles garros! Olha, temos mais um inib! Falta só o bot da spawn! Fugiu aqui em cima! Olhando top, olhando top! O gajo meteu o ward! Tu não morrões de ser conos do caralho! Não! Eu pensei que tinhas morrões de ser pano leve! Fugiu! Hviso! Fugiu! Vai para a perda dos inibes! Tenho três! Tres segundos! Fugiu! Feitar um este! E este? Fugiu esse? Não são! Fugiu! Tô a sair sempre a correr da base! Olha para o ward que eles têm aqui! Olha o top! Pessoas que vão tá porque eu vou moeda, ponte meu caralho! Olha quem é bom, barata de merda! Barata, caralho, olha o ex, foda-se a cara! Olha o ex, foda-se a cara! Mata ele seu, foda-se! Não consigo rapaz, o gajo vai de malta! Meio, 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 meio! Ah foda-se, abduímos caralho! Guilherme, anda meio, anda meio! Ah foda-se! Espera, eu vou meio e vou pôr uma ward pra aqui! Vabora, vabora, vabora! Rapaz, anda, vocês tem quase que tepia, e também tem que tepia! Sim, 10 segundos também, sim! Ah foda-se, os outros já estão todos vivos, caralho! Arranca, arranca, arranca daí, arranca daí! Puxa-se o tors line, puxa este aqui! Puxa carlangs, o gajo precisa deste drag! O gajo precisa deste drag, se eles fazem este drag, eles ficam com 5! Quanto tempo? 10 segundos? Olha, vai, 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 vai! Um vai vir aqui, um gajo vai vir aqui, vai se matá-lo, vai se matá-lo! Vai se matá-lo, vai se matá-lo! Vai se matá-lo, vai se matá-lo, vai se matá-lo! Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe! E eu não, os scouts, eu não usou os scouts! Não tá ninguém! Rapaz, salta, salta, salta! Já saltaram, já saltaram! Bora, 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 bora! Para aí na parede, para aí! É nosso, é nosso! GG, 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 GG! Dá-lho Kuzi! Olha aqui, olha lá, olha lá! Vai, éste aqui, éste aqui, éste aqui, é só não tipei, é só não tipei! Let's go! Caral, ele que trai hard no meu lugar! Fica isso sabe só nãoœ mientras este jogo que Daniel Oh foda-se! Qual é este! Vai aí, vai aí, calma, vai aí, calma, vai aí gila! Isso aí tem que tirar os envia! Velo só tem que livre pra baixo, Guilherme Pierre! Vai aí pra baixo! Caralho Você está a escolar a ser mais fixe Esta merda foi toda estremeada, caralho Oh, faz Este jogo é tudo Que é o jogo de fórmula, caralho, mano Ah, que foda-se Ah, caralho Ficou o jogo, velho Ah, caralho Que foda-se Estou bovado, velho Ah, mas Eu nunca me tinha A gente aguentou a base Sem ter Uns 10 minutos A vontade Ah, rapaz, um gajo devia Ah, foda-se A pena que um gajo não tenha aquela cena do LOL replay Rapaz, eu estou a dizer que tem esta merda no stream Ele grava automático a mão ainda Sim, mas tipo Não fica tipo o replay mesmo Ah, mas fica com o stream Mas não Sim, não dá para ver qualquer play Ah, rapaz Rapaz, lindo, mano Isto foi Ah, mas que jogo Que jogo, meu Ah, mas lindo Oh, meu Deus Olha, esse jogo vai ficar marcado, rapaz Agora dá bacana, um fracassos que eu estou a ir embora este jogo Que jogo, meu E estou, tipo Houve uma erda, é verdade Ah, mas também Mas ganhamos, caralho Eu já perdi Eu já perdi, rapaz Eu já tinha um jogo perdi Ah, rapaz, estava mais do que 100% Deixa eu só ver uma coisa Eles fizeram Fizeram mais 3 turistas que nós Mais um barão que nós Tiveram uma vantagem de quase 12 capas de gol E a gente ganhou esta merda Olha, digo-te mais Eles destruíram as nossas 2 turistas dentro Aos 42 minutos E o jogo foi até as 58 e qualquer coisa Desculpa, uma hora A gente defendeu A gente defendeu A gente defendeu O Inib O Nexus Durante 18 minutos Sem 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 que use Sem nada Sem TERT Sem TERT Nós destruíram as nossas TERTs todas Pá, espera, espera Que eu tenho que processar este Que este fomento é muito molho Tem campo Não Não O gajo estava fedido Não, a dizer Isto é fanatic Caralho Então Mais valia ser O gajo ainda vai jogar nos worlds E a gente vai ganhar desta forma Uma hora de jogo Uma hora de jogo Os gajos têm 100% o jogo ganho E o pessoal dizem O que os gajos estão a fazer Até que a gente verá o jogo Em um minuto Ah rapaz Este jogo inteiro Nós devíamos mandar para aqueles gajos Para aqueles youtubers do caralho que fazem Ah João João Estás a gravar com o que? Eu não estou gravando com nada Estou a streamar no Tweet Estás a usar o que? Estou a usar o Open Broadcast OBS Então tu vai Vai aos meus documentos e vai a vídeos Ah mas independentemente O gajo grava no Tweet E eu consigo fazer o download Ah não é isso Não é isso O teu próprio O teu próprio Open Castle Ele já guarda automaticamente o vídeo Quando acabaste Tem nada Eu nos vídeos não tenho nada mano É porque ainda não paraste o stream Quando parares Não mas eu já fiz streams mais vezes Eu não tenho vídeo O cara está-se que ainda vê caralho Ih Vi O que é que está além da F*** E além da D mano E além da D mano Não imita Não imita Está ali já vai Está ali já vai Olha eu vou ser desta chamada Eu vou jogar com o Thiago e com o Vars Ele vai jogar com o Thor Esse cara vai jogar com o T seguridad E o cara vai jogar, ali vai jogar, do que ela Mih Tchau Então, eu ia agora usar com o Sky O outro cara tinha que ir a DC Mas o que é que ia jogar com o Sky? Eu ia roubar as kills todas Estava legal Tive um jogo agora, Boyle-Argente De One for All da Nivea contra a Kha'Zix Descasse, Boyle da Fizz A gente perdeu as turrets, todas Para ir aos 42 minutos A Nivea morreu, uma bola, mete a coleção na região Todas elas metem Exatamente A gente chegou a uma Ficar contra uma lula muito forte A gente perdeu as turrets todas As do Nyx até para ir aos Aos 42 minutos de jogo E o jogo foi até uma hora Ou seja, a gente durante 18 minutos defendeu o Nyx Pusamos um award no Baron Os gajos foram fazer Baron Damos todos o teleporte para o Baron Matemos os gajos Voltamos para a base Defendemos um bocado Ainda eles mamamos um Drake de plus disso E depois os gajos a gente manda o teleporte outra vez para a base Daí eles e ganhamos Jogos 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 Obrigado seu guarda bacana Concordo Quais apanhar Jogos 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 Estão-se a ganhar Ai... Tirei da perfeição É, fique É... É desgajos do FBI Mas é um pouco complicado Porque eles irão para ver se eles vão no passado Ver se eles vão no futuro Não é? Mas eu provo.